Música Eles não são tão altos, mas são os dois jogadores mais rápidos e dribladores das duas equipes. Rodriguinho do Pato e Lucas do Atlântico. Eu acho que é a minha característica, né? Um jogador que anda, que gosta de movimentar a defesa, então eu acho que é um jogador que ajuda muito a equipe. Ah, cara, eu penso comigo assim, cara, não sou somente um driblador. Se você ver somente um driblador no jogador, você vai jogar pouco tempo. Então você tem que estar mais completo dentro de quadro. Você tem que ser um cara driblador, um cara marcador, um cara que tem que cadenciar o jogo, então você tem que ser um pouquinho completo de tudo. E falando em ser completo, a velocidade é uma aliada dos dois. Quem assiste aos jogos já sabe que eles se movimentam nas quadras. Ah, isso é bom, isso é bom pra partida porque eu faço, eu, Hernandes, vou contar eu e Danilo, né? Conseguem colocar um ritmo muito bom dentro da quadra pra poder sair sempre em vantagem no placar. E não somos apenas nós que comparamos os dois jogadores. Até eles acham que tem características de jogo em comum. É um jogador da característica parecida com a minha. É um cara que anda bastante, que dribla, que movimenta. Fez uma grande temporada, eu acompanhei um pouco enquanto eu estava fora, agora que eu cheguei eu consigo acompanhar melhor. É um grande jogador, fez uma grande temporada. É um moleque muito bom, muito rápido. Tentar inibir a jogada dele porque ele também tem uma qualidade bem parecida com a minha. Com uma qualidade muito grande de velocidade, de drible, de marcação também, porque eu vi que ele marca também goleiro linha, então é uma qualidade bem semelhante à minha. E às vésperas de uma final, ainda se busca uma explicação para o placar do último jogo. Até o pessoal do Pato, que ganhou de 6x0, ficou surpreso. Cara, esse foi um placar que nós não esperávamos, né? Mas sabíamos do nosso trabalho, sabíamos do nosso potencial. Que o dia a dia mostra muito pra gente o que é o Pato Futsal. Então, se foi o 6x0, isso aconteceu, mas sabemos que não vai levar nada agora pra esse jogo. Sabemos que esse jogo é o mais importante. Então, é 0x0, começou o jogo ali e é final. Eu acho que é muito difícil o nosso time cometer os mesmos erros duas vezes. A gente tem jogadores maduros, grandes jogadores, então não tem como a gente fazer duas partidas tão ruins em sequência. E aqui a gente tem que melhorar e fazer tudo ao contrário pra gente sair com a vitória. E aí Legenda por Sônia Ruberti